Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no aeroporto Marechal Rondon, na cidade mais é grande, mais conhecido como aeroporto de Cuiabá, estado do Mato Grosso. Queríamos fazer um vídeo desse local, para você que não conhece o aeroporto ainda, vai conhecer. Vamos juntos? Vamos estar entrando aqui pessoal no aeroporto, já encontramos aqui um grupo de pessoal venezuelano. A gente vai entrar na parte central desse embarque, vamos na parte superior da praça da alimentação, vamos conhecer aqui onde ficam os banheiros, enfim. Movimento está tranquilo, hoje é uma sexta-feira, dia... Vamos na parte da tarde aqui. Você já vê aqui a parte de desembarque internacional, praça da alimentação pode ir direto, elevador, subir. Aqui tem uma prática identificando o pessoal embarque, desembarque, a Polícia Federal, check-in, desembarque, cruzado especial. A gente vai fazer a parte de desembarque internacional, e aí, para tirar um aeroporto. A gente vai empurrar a parte de desembarque, que faça a parte de desembarque, aí o seu corpo. Olha essa rede, legal, né? Praça de alimentação ficar direto, subindo lá no segundo piso. Cheio aqui também. É só os abastos pra ir fazendo shake-in pra ir preparando pra um bar. Tem vários locais pra fazer o check-in aqui. Tem o da Gol, da Azul, da Latam e outras companhias aéreas. Vamos subir aqui nessa escada rolande aqui. Conhecer ali a Praça de Alimentação, beleza? Aeroporto Marechal Rondon, aqui em Vazagrande, estado do Mato Grosso. Beleza, chegamos aqui na Praça de Alimentação. Movimento tranquilo. Aí nós temos a parte de lanches, as mesas aqui onde o pessoal fica aguardando o voo. Uma lojinha aqui de roupa. Movimento tranquilo. Tem um cheirinho aqui de pão de queijo, assando. E eu vou lanchar alguma coisa. Lembrando, pessoal, aqui em aeroportos, preço de alimentação, na verdade tudo. Caríssimo, viu? Pode trazer dinheiro. Mas você quer parar. Cara, às vezes é bom trazer um lanchinho, uma mochila. Se você quiser economizar. E a pista, no momento, nenhum avião está realizado. Tem saindo, não chegando. Agora pouco chegou um avião lá no cantinho. E sorriso, para ter a barra. A Lanche em Bob's Lanches. Para conhecer a comunica, a parte da Polícia Federal. Esse setor que nós estamos em Robson, é o setor de embarque internacional e o embarque doméstico também. Você passa por uma revista, né? Das malas, das bolsas. Mas depois, você pega o voo. Temos a parte aqui, na cidade, no horário de voo. Temos o voo para Belo Horizonte. O meu voo é às 15h50. Na Sul. Um voo. 4,4,19. Pessoal, estamos aqui na Praça de Alimentação. Eu vou ver o preço aqui dos lanches aqui. Para você ter ideia. 12 reais, 12 reais. Salhado, 12 reais. Pago palmito, 12 reais. Coxinha. E torta, filé e mignon. Acabei de chegar mais um avião aqui no aeroporto. Mais um da Azul. Os alimentar. Cabeza. E aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.